e é com essa felicidade que começamos esse vlog olá índios e valentinas tá sentindo esse eco é o eco da mudança sim já estou aqui no apartamento novo e vou estar te mostrando tudo pão eu sou Breno Moreu o seu nome é digital favorito digital porque ele trabalha de muitos lugares sim trocou muito de localizações geográficas também e essa é só mais uma para minha carreira essa meus amores é a porta de entrada do apartamento olha como o pé direito é alto tem esse vidro na porta porque eu vou trazer uma curiosidade aqui de outro país na Polônia porta de vidro é muito comum como eu tô mudando né para um novo apartamento não sei se é coisa do destino mas temos aqui né outra porta de vidro para amarrar um pouco a minha história aqui a porta tá suja reparei agora mas eu vou limpar vou dar aqui uma circulada pela sala a sala é toda recortadinha se você não viu tudo o apartamento na porta anterior pode tá vendo aqui tem a janela do outro lado já é a rua deixa eu mostrar uma coisa que eu gostei muito é que já tem ó uma jardineirazinha para colocar pontinhas que eu já coloquei tá vendo ó tem uma jardineira tá escutando também o barulho do silêncio é uma coisa que eu não tinha antes uma glória foi alcançada foi um dos principais motivos para eu ter mudado aí aqui tem a sala que eu pretendo colocar meu sofá o rá aqui eu pretendo colocar meu rack o sofá a mesa não sei aí aqui tem isso aqui é um corredor aqui é o quarto do estúdio e aqui é a cozinha área de serviço banheiro de serviço aqui ó tá vendo eu aqui tem um armário de corredor e também o banheiro que não tinha que ficar assim né agora eu me vejo por completo e até mais tem duas janeluxas que quando bate o sol fica muito iluminado o box aqui é gigante aí tem o vasuxo o armário que eu não tinha gaveta antes outra graça alcançada e tem aqui o piso eu amei que esse aqui já tem um piso de cerâmica fria porque é frio né como eu sinto calor quero coisas frias aqui estamos entrando no quarto quarto esse é o quarto que eu vou dormir temos um guarda-roupa bem alto uma parede aqui mas vai desentendeu mais neutra tô precisando de calma aí aqui tem outra janela essa janela não tem aquela jardineira mas eu vou colocar uma cortina aqui já tem até o furo ali esse é o quarto silêncio eu quero mostrar também o guarda-roupa eu deixei aberto para pegar um ar né mas aqui tem muitas gavetas aí aqui tem uma área de arara e aqui uma área maior que eu vou colocar casaco eu acho roupas mais longas ali em cima tem um maleiro pelo que parece e lá em cima eu não limpei então se estiver sujo dá um desconto mas é outro maleiro e aqui outro maleiro em relação a outra casa espaço de armazenamento não vou estar perdendo tudo pau um armário de corredor que eu acho muito chique de armário de corredor já no armário do corredor você vai encontrar algumas coisas delicadas que eu já trouxe aí ele tem mais um maleiro uma duas três quatro cinco prateleiras essa prateleira aqui já é no chão eu acho que aqui tem mais espaço que o outro apartamento para guardar coisa esse aqui quarto maior é o quarto do estúdio deixa eu assinar os para você ver esse quarto aqui já tem persiana gostei aqui que eu já posso chegar e gravar aqui ó é o vizinho esse quarto aqui ó tem outro armário vou guardar equipamentos e esse é o armário do escritório o armário do escritório é um armário normal maleiro igual do outro deixa eu abrir para você ver olha lá tá vendo aí que tem maneiro maneiro eu acho que vou colocar meus casacos aqui tem que guardar né aí tem mais gavetas aqui que eu vou deixar para colocar coisas de escritório e afins aqui tem uma coisa que eu gostei que não tem no outro aqui esse ganchinho aqui para colocar joias minhas joias mas eu acho que eu vou usar esse aqui que eu uso muito para gravar e aí eu já deixo aqui nesse aí tem mais um aqui que luxo aí que babado olha só tem mais um aí também não muita gaveta essa porta tuxa tem que deixar essa porta aberta aqui porque tem que dar uma arrumada ali nessa coisa aqui eu devo deixar a mesa a área de gravação e aqui a área de escritório tem uma porta invertida aqui gostou desse lacre para romper com os padrões de porta aqui tem o tetuxo outro ventilador e agora a gente vai para a cozinha a cozinha é bem grande também aqui ficará a aqui na geladeira ali o gás o gás aqui tem um armário bem grande rosa embaixo outro armário branco interfone que tem um negócio para colocar toalha é pano de prato pano de copa pano de cozinha aqui temos a área de serviço um tanque planta muitas plantas que eu já tenho trazido aqui para cá roupas para estender aqui vai ficar a máquina de lavar e aqui tem um banheiro de serviço que eu devo trocar essas prateleiras que são bem lenhadas e aqui tem um armáriozinho aqui tem um armáriozinho com várias gavetas para colocar ferramenta vou dar um tour geral agora para você ver tudo o armário gente essa cozinha tava real suja eu ainda tenho que limpar mais que quando eu limpei aqui não tinha luz né aí veio a minha mãe a gente limpou muito tem umas coisas que tem que dar uma geral mas como uma mudança vai acontecer eu sei que vai sujar de novo mas isso aqui ó eu acho que funcionava uma pastelaria aqui entendeu uma pastelaria clandestina dentro de uma casa que o tanto de gordura que tava espalhado aqui e aqui e aqui sério a cozinha estava lapidada em forma de gordura agora vamos sair aqui eu tenho trocado as lâmpadas que já estavam aqui deixei a sala um pouco mais amarela olha aqui para você entender o formato da sala é arrojado é dinâmico rita sem prometer aqui é uma área mais reservada aqui você tá entrando neste bloco este bloco te leva para a área mais reservada e aí aqui temos o quarto aqui temos o banho e aqui temos o escritório olha a privacidade que esse escritório dá tá sentindo ai que delícia nossa tão discreto aí você pode estar se perguntando assim mas Breno no outro apartamento era muito maior você não vai sentir falta do espaço não que o espaço não estava sendo utilizado por completo né eu tô agora no justo meio entre o meu modo de vida anterior e o modo de vida que eu tenho no Brasil quando eu cheguei aqui eu acho que eu precisava de muito espaço muito espaço quer dizer muita manutenção limpar dois banheiros limpar 153 metros quadrados uma pessoa que vive sozinha que trabalha em horários não definidos como eu é muita coisa para uma pessoa só e outra gente se mobilhar um apartamento grande não tá servindo para mim nesse momento de vida no futuro talvez mas só se eu tiver muito dinheiro também para garantir a limpeza coisa que no momento não tô querendo investir eu gosto de limpar a casa é um hobby of my own então quando eu penso que eu vou ter só um banheiro para limpar é só jogar água acabou e outra chão de taco nossa é um saco caiu qualquer coisinha molhada pronto manchou aqui não passou uma água eu e minha mãe eu não consegui gravar não mas quando a gente vem aqui bicho a gente jogou água na casa inteira a mangueira como eu solto aqui e tava muito sujo de esfregar o chão que eu acho que ficou muito tempo guardado eu tenho uma confissão a fazer que é a seguinte quando eu vim olhar esse apartamento as fotos eram muito feias e eu fiquei extremamente satisfeito com a uma visita que eu falei assim gente mas aqui é perfeito só que as fotos do agosto tava tão feia que ninguém queria alugar lógico que eu cheguei aqui e aluguei mais rápido possível e foi muito rápido tipo eu olhei muitos apartados eu já contei isso no outro vlog mais aprofundado aqui eu só vou dar um resumo eu peguei três dias visitei 20 apartamentos não consegui visitar todos que alguns já foram alugados e aí eles marcaram a visita marquei vários apartamentos nesse aqui eu visitei na terça na própria terça já tinham aprovado minha proposta que ainda consegui um desconto tipo a economia que eu tô fazendo aqui é de milhões de tudo de tempo de energia e saúde mental de dinheiro que é bem importante que eu quero é viajar de novo aí aprovaram minha proposta eu acho que na terça-feira seguinte esse foi dia 19 não ai não sei só sei que a não foi na quinta-feira que eu visitei aqui na terça-feira eu já tava com a chave na mão e hoje quinta-feira não hoje segunda-feira da semana seguinte eu já consegui a luz e na terça-feira amanhã eu vou conseguir a mudança aí eu peguei aquela mudança que faz tudo eu só preciso embalar as minhas coisas miúdas então tô muito animado muito feliz de estar nessa nova fase de finalmente me sentir mais adaptado ao Brasil o Brasil exige uma adaptação da gente né eu um ex-garoto da Europa eu um garoto brasileiro que morava na Europa e agora estou aqui ex-vida na Europa agora no Brasil mudando de bairro voltando para o bairro onde eu morei com minha família e tá sendo muito bom porque eu decidi que eu ia morar aqui quando eu andei pelo bairro nossa que sensação familiar hoje tinha betoneira enfim muito barulho então eu estou na paz estamos aqui na casa nova meu Deus meu Deus vou dar um tour aqui para você entender assim o estado que se encontrou tantas coisas que eu tenho que fazer nesse momento esse é o estado da sala roupas que eu acabei de trazer tô esperando o moço vir aqui ligar a internet ou a moça né aqui é a cozinha com muitas caixas a geladeira já tá ligada máquina ainda não o filtro também tá ligado tá funcionando ó é de wi-fi esse aqui não precisa ligar na tomada o arranhador o escritório está naquele naipe né caras tá topzinho o quarto a cama já tá montada toda esbagunçada aqui tem meu espelho eu fantasiado de caco e aqui banheirinho e muito obrigado pela sua companhia nesse vídeo inscreva-se para acompanhar os próximos passos as algumas reformas que serão feitas aqui porque eu vou adaptar a decoração do outro apartamento para este aqui então é importante que você siga essa história de Breno Moreno mais uma história mais um capítulo mais um endereço na minha vida tudo bom um beijo e te espero no próximo vídeo neném E aí E aí E aí E aí E aí